Existe uma horta comunitária no povoado, onde todos plantam conjuntamente e depois vendem os produtos na cidade mais próxima, que é o Alto Paraíso de Goiás. Dos batuques e danças africanas se desenvolveram outros ritmos e maneiras de dançar e festejar. Música 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 A miscigenação misturou as baladas indígenas com o cristianismo. Música E mais recentemente, com o misticismo oriental. Música Quando eu soube que iria para a África, senti que poderia ser um bom momento para fazer uma conexão entre os descendentes de africanos com seu continente de origem. Entrevistei os moradores mais antigos sobre suas memórias, as histórias que ouviram sobre o tempo dos escravos. Música Pude observar nas entrevistas que existia uma dificuldade em falar sobre o tempo da escravidão ou sobre a própria condição dos negros. Pude notar que existe uma profunda dor por causa da violência e preconceitos que viveram. Música A mãe da minha avó Música A mãe da minha avó foi negra... Música Depois minha avó já foi, já foi no tempo da libertação. Ah, tá. Aí agora, mas ela é a raça negra mesmo, escrava. E nós todos, não é só eu não. Da minha família é tira, da raça escrava mesmo. Porque tem muitos que não gostam de lidar e falar e tudo, não. Eu não vou negar o que eu era, não. Os equívocos do passado. E as muitas histórias de dominação e sofrimento, hoje vão sendo transformadas pelo sentimento de brasilidade. O sentimento de gratidão a todos os que construíram esse bonito país. O Brasil é muito grande, não cabe neste salão. Trago tudo inteirinho dentro do meu coração. Todos mandam mensagens. Nós queremos mandar um abraço para eles e desejo boa sorte para cada um deles, felicidade. Que mais nós desejamos conhecer mais o que nós já conhecemos, que é o povo lá. Então, o que eu desejo é a paz, felicidade para eles, que a África pode ter paz para eles viverem, porque isso é uma coisa que nós tudo necessitamos, né? E que eles podem continuar na arte e quando puderem, quiserem, podem vir aqui no Brasil também para ensinar para nós. A gente tem que conhecer, assim, como dizem, eu vivo, ver a pessoa, né? Pela foto que você vê, pela foto que você vê, o bom é que você vê a pessoa, né? E eles é bem-vindo aqui. Quando vir, podem me procurar por todas as outras. Todo convite está para todos nós. Está para todos nós. Todo mundo. Obrigada, dona. De nada. Neste momento em que visito a África, nossa terra-mãe, gostaria de estender esta homenagem aos nossos parentes que vivem nesse continente, buscando curar antigas feridas. Relembrar a dor dos antepassados que foram arrancados de suas casas e de suas famílias, mas que tiveram a força para construir um novo país de paz e harmonia, graças à música, à alegria e à capacidade de amar e trabalhar. I'm proud, proud to be an African, African like you. I'm proud, I'm proud, proud to be an African, African like you. I'm proud, proud to be an African, African like you. I am happy, happy to be black, black like you. We, 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 we were fearful that our voices would be transferred into the machines. And we would no longer be able to sing ourself. What? What was even worse was that we would continue to sing in the machines long after our death. I'm proud, proud, proud to be an African, African like you. That's why they say, black is beautiful. That's why they say, black is blue. That's why they say, black is blue. Black is blue. And, black is blue. And, white is green. And, white is red. Black's red is red. Let's look at this, blue is red. Unfreeze. ziet a little bit very at the start. Good to see if you do, blonde is red. And to be the 사람들이 that shall run, And to thatр bar is about to the bottom of the world,